estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia nem de noite dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir Amém? E que há de vir, que era, que é e o que há de vir também Aleluia, este é o Deus que nós servimos, é o Todo-Poderoso Senhor Deus e Amado Pai, é no nome do Seu Filho Amado Jesus Cristo que nós tomamos a autoridade nesta noite e clamamos pela Sua presença sobre a Tua Igreja Suplicamos pela Tua presença, acreditando que a Ponsa não há de impactar este altar Tua Igreja e todas as pessoas que vão acompanhar este trabalho pelas redes sociais Venha usar, meu Pai, todo andamento deste culto, segundo o Teu plano e a Tua vontade e a necessidade do Teu povo, venha sacudir, Senhor meu Deus, este bairro, esta cidade meu Pai, nosso Estado e o nosso país, meu Deus, olha para aquele que foi para Santo Antônio Glória, Glória, pregados nesta noite, Tua Palavra e o Seu Pão são salvos, como um canal de bênção, para abençoá-los naquele lugar Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa o técnico de samba, abençoa os músicos que vão tocar nesta noite, que haja uma unção, como tinha quando Davi tocava e os demônios se manifestavam e não resistiam a glória de Deus que nesta noite aconteça, que não tem um demônio que acha de resistir escondido dentro deste tempo, mas que acha de se manifestar de força quebrada na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo nós o determinamos em nome de Jesus e você diz Amém Podem tomar o nosso assento e mandar glória para Jesus Cristo Amém 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 Que os nomes a sover, a canção a sover, que solucas com a aldeia, com amor, com amor, com caçor, que solucas com a aldeia, tem seu pai, nossa honra, bendita a dor, que solucara nosso amor, que solucas com a aldeia, com amor, que solucas com a aldeia, com amor, com amor, com caçor, que solucas com a aldeia, com amor, com caçor, que solucas com a aldeia, com amor, com amor, com amor, com amor, com amor, que solucas com a aldeia, com amor, 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 com amor E mais o coração do amor passou E morrendo sem parar Sem malteja abraçar E trazendo ao teu outro com amor Com amor, com caçôs Esse chão, a tua alveja, tem seu mar Com amor, com caçôs Esse chão, a tua alveja, tem seu mar Com amor, com caçôs E o meu filho, a tua alveja, tem seu mar Com amor, com caçôs E a filha vem Jesus Com o grande amador E alegre a ter as águas E o meu filho, a tua alveja, tem seu mar Com amor, com caçôs E o meu filho, a tua alveja, tem seu mar Com amor, com caçôs E o meu filho, a tua alveja, tem seu mar E o meu filho, a tua alveja, tem seu mar Com amor, com caçôs E o meu filho, a tua alveja, tem seu mar Com amor, com caçôs E o meu filho, a tua alveja, tem seu mar Com amor, com caçôs E o meu filho, a tua alveja, tem seu mar Com amor, com caçôs E o meu filho, a tua alveja, tem seu mar Com amor, com caçôs E o meu filho, a tua alveja, tem sua alveja, tem seu mar Amém. 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 Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, Ele está aqui nesta noite e quer tocar em Tua vida nesta noite, amigo. Não saia daqui sem sentir a presença de Deus. Lute pela presença de Deus. Não importa quem está do Teu lado, quem deixa de estar, o Teu negócio é com Deus. Se Tu entregou Sua vida para Jesus, se Tu aceitou Jesus, o Teu negócio é com Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ouvir Andressa cantando mais um louvor da Antigrista e depois vamos apresentar os irmãos nesta noite. E Tu manda a glória para Jesus. Aleluia. E tu dica Aleluia. Aleluia. Glória a todos os rapazes do Senhor. Vamos louvar o Senhor que o presente de Deus. Aleluia. 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 Amém. 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 Aleluia. Precisamos de Jesus. Aleluia. Jesus está voltando e precisamos estarmos preparados para este grande evento que vai acontecer. E não sabemos a hora deste grande evento. Amém. Para qualquer festa as pessoas às vezes compram roupa até um mês antes. Estão se preparando, organizando tudo para chegar o momento da festa. Assim também será a vinda de Jesus. E tu deve começar a se organizar porque Jesus está voltando. Aleluia. E precisamos estarmos preparados para esta festa. Que pode acontecer a qualquer momento. Porque Ele prometeu para mim e você. Em João 14. Aleluia. E Ele está voltando. Amém. Vou apresentar o Noel que vai cantar o sonho bendito. E depois vai cantar o louvor que ele recebe. E você manda a glória para Jesus. Amém. E você diz aleluia. Depois o cristiano vai ter uma saudação. E depois a Simone e Oscar vão cantar. E Deus vai usar eles de uma maneira sobrenatural. Quero primeiro pedir para você que já recebeu o dom de língua. Que faz tempo que não fala mais, né? E está na hora de você desenterrar essa ferramenta. dar uma limpa na ferruja e começar a usar. Porque Jesus está voltando. Aleluia. 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 Jesus está voltando. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muitos têm por tardio a volta do Senhor. Outros nem esperam mais, né? Mas não tem problema nenhum. Ele vai voltar mesmo assim. Sem possibilidade esperando. Não tem problema. Ele vai voltar. Amém. Aleluia. Aleluia. Temos aqui o jovem das visitantes. Que é o namorado da Laís. Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. E os demais são todos da casa, né? Sejam bem-vindo. Se sintam bem na casa do Senhor Jesus. Se sintam abraçados pelo Senhor Jesus Cristo. Nesta noite. E não esqueçam. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Vamos se colocar em pé. Aleluia. Tenha isso no teu coração. Aleluia. Irmão, aceitar Jesus é uma coisa. Se converter a outra bem diferente. Aleluia. Tem muitos que aceitar Jesus há anos. Mas não fizeram uma conversão devida de nada. Continua com a vida velha lá de trás. Aleluia. Só frequenta igreja. E Jesus tem muito mais do que frequentadores de igreja. Jesus tem pessoas que tomaram uma decisão de mudar de vida. Isso significa uma conversão. Mudança de vida. Aleluia. Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Só. Sempre vocês, seu menino. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus nós estamos dizendo que esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo e assim nós devemos dizer. Deus te ama e eu te amo e assim nós devemos dizer. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. As minhas mãos estão cheias Das tuas bênçãos E todo aquele que eu tocar abençoado será E todo aquele que eu tocar abençoado será As minhas mãos estão cheias Das tuas bênçãos Quero saudar todos com a paz do Senhor Amém Aleluia 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 A vida já não satisfaz Só pensa em chorar Só pensa em chorar Só pensa, pensa em chorar Mas eu conheço alguém que faz o mundo mudar Quem está triste pra se aleitar Que veio a ser de prazer e dançar Ele abre e pode deixar E reage e conduz Mas o nome de Deus cura Ele é a luz Pra te consolar Seu nome é Jesus Aleluia! Aleluia! E essa noite me troca e triste E amador Jesus é seu azeite Se acordar na tua vida, tua alma No teu ser e no teu espírito Aleluia! Aleluia! Não tem força pra orar A vida que não satisfaz Só pensa em chorar Só pensa em chorar Você só pensa em chorar Mas eu conheço o ambiente pra tudo mudar Ele está triste pra se alegrar E tem o azeite pra ser a sal Ele a me foi fechada e veio aqui com luz Pra sua mistura ele é a luz Pra sua mistura ele é a luz Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 E a prova bem provavelmente a Deus do Senhor também Aleluia Manda de glória pra Jesus Cristo Diga Aleluia Aleluia Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo 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 Você te amo Se nós queremos Nós estamos esperando o Senhor Jesus So diema Eu te amo Ele vai vindo nos buscar Ele vai vir nos buscar För que o Senhor Para ele falou E o Senhor E o que ele falou está falado Um dia ele vai vir nos buscar Letra Que quando nós orarmos enfermos quando nós orarmos para o Senhor pedindo algo para o Senhor Ele vai nos alcançar no mesmo momento por isso nós temos que ter fé quando nós orarmos com o nosso familiar, orarmos por nós mesmos nós temos que acreditar ser fé no Senhor, por quê? porque Ele é o Senhor do milagre Ele é o Senhor que cura, que liberta e transforma Ele quer que falasse, que é a sua briga e que não quer que a sua briga Glória a Deus, irmãos diga aleluia diga graças a Deus diga Jesus usa meus cérebros agora amém Glória a Deus Glória a Deus Amém 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 E feliz como voltar Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As cantorinhas não vão amar Se isso não for amor O oceano reverberá No prédio do amor E feliz como voltar Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano reverberá O oceano reverberá Com a dor e o oceano O oceano reverberá O oceano reverberá O oceano reverberá A o oceano reverberá Jesus, jamais brilhar o céu, mas a dor e na cruz do Pai, Jesus, jamais brilhar o céu, mas a dor e na cruz do Pai, Jesus, jamais brilhar o céu, mas a dor e na cruz do Pai, Jesus, não reclamou de nada, não é como ser humano, ser humano reclama de tudo, questiona tudo, Jesus não, foi sem reclamar, as vezes ser humano reclama até quando não ganha oportunidade, fica triste, burrado, cabeça baixa, aleluia, Jesus apanhou, aleluia, continuou de cabeça erguida, como canteiro, como ovelha, aleluia, vamos ouvir o Elvio, o Nino, a Raquel e a Rosane cantando, aleluia, enquanto se organizam, vamos se colocar em pé, vamos ouvir o Cristiano orando no Pai Nosso com a Igreja, e logo após nós vamos orar pelos ofertantes depois da Igreja, amém, irmãos, aleluia, esta foi a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, aleluia. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra e como no céu, o Pai Nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra o seu mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre, amém. Podeis tomar vossos assentos, aleluia, o Pai Nosso, é para fazer a vontade de Deus e não a nossa, amém. 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 Temos viajando o pastor Silvio para o Lajeado Lugre. Está também lá o Daniel e também sua família também estão para lá. Vamos pregar no Lajeado Lugre. Mandamos cadeira nova para o Lajeado Lugre. Foi todas cadeiras novas para a igreja lá. Foi também os espíritos também para lá porque lá tem uma festa hoje lá. Então Deus vai abençoar a festa deles lá. E vai ser uma bênção lá no Lajeado Lugre. Amém. Aleluia dia 5 e 6. Vai ser a inauguração ali da cozinha que fizemos na Copenavá. Estamos trabalhando e organizando. Se assim Deus o quiser. Vai estar tudo pronto até o dia 5 e 6 para a nossa inauguração. Aí no sábado o culto vai ser lá e não vai ser aqui. E o culto também da sexta-feira de Campo Vicente. Também vai ser na Copenavá. E vamos fazer o culto todos juntos. Amém. Aleluia. E assim Deus vai abençoar todos vocês. Deus abençoe aqueles dois senhores que estão ali. Também as duas senhoras. E se sintam bem no nome de Jesus Cristo. E se sintam abençoado por Deus na casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos abençoar todos que tem mantidas da igreja. Oferta com dízimo. Porque a igreja ela depende de muitas coisas para sobreviver. Amanhã não vai ter culto aqui. Vai ter culto lá em Paro Bé. Vamos unir as nossas forças. É lá em Paro Bé nos domingos. Vamos trabalhar tudo junto. Vai ter janta também lá a partir de amanhã todos os domingos. E assim Deus vai nos abençoar. Certamente o gringo vai convidar o vizinho para ir amanhã. E vai ser uma bênção de Deus. É. Esses dois de bigode ali na frente. E três de bigode agora. Na igreja vai. Só precisava um só de bigode. Agora deu com três. Agora o negócio vai andar. E vai ser uma bênção de Deus. Amém irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus. Deus vem buscar um povo especial. Zelou-se-lhe com as obras. Precisamos estar preparados. Tome cuidado com as redes sociais. Eu sei que tu não gosta quando eu falo isso. Mas eu falo isso para tentar te ajudar. É. Você que é casado. Você que quer casar também. Cuidado. Com o teu desenvolvimento. É uma só pessoa. Para quem está casado. É só com quem está casado. E para quem não está casado. É com uma só pessoa. Amém irmãos. Amém. Tem pessoas que tem foto. É. Na tela assim. Jovem né. Esqueceu. Ficou velho. Hoje ainda. É. Eu falei com uma cliente minha. Eu disse. Mandou um pedido lá. Não conhecia a foto. Tive que mandar pedir quem era. Falei. Tu está com uma foto de dezoito anos. Estava com sessenta mais anos. Estava com uma foto de frente de dezoito. Não irmão. Troca a foto aí. Mostra a tua cara. As pessoas realmente sabem quem tu é. Não é verdade? Pode trocar. Aleluia. Troca a tua cara aí. Tu que é casado. Bota a foto do marido. E da esposa. Para quando alguém ligar para você. Saber que tu é casado. Que tu tem um marido. Que tu tem uma esposa. E quando tirar foto para postar. Sempre poste. Quem sabe com a mão esquerda levantada. Para as pessoas saberem que tu. Tem compromisso. Que tu é casado. É. É irmãos. Aleluia. Não fica bravo. Comigo. Só tu queremos salvar o teu relacionamento. Ou quem sabe teu caráter. Amém. Vamos se colocar em pé. Quero orar pelos mantenedores da igreja. Do Senhor Jesus. E vamos convidar a Daniela e a Deide para cantar. Isso é uma cantora lá de Campo Vicente. Não é? E depois vamos convidar a cantora Maiane para cantar também. Que é a cantora oficial dos irmãos lá. Aleluia. Assim Deus vai abençoando o nosso trabalho. Aleluia. 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 Irmão. Quero falar que você que sofre da financeira. Você que sofre a vida toda. Devendo. Nunca vai para frente. Sempre que a tua financeira amarrada. Acorrentada. Parece que... É que é um carro patinando no barro. Sempre suleirando e nunca vai. Né? Quem já colocou o carro aí? Levanta a mão. Quero ver. Né? Atola. Quanto mais suleira, mais patina e não vai. Quem sabe a tua financeira está assim. Não aceite mais isto para você. Fale com Deus. Diz que tu não quer mais essa vida. Diz que tu rejeita essa vida. Diga para Deus que tu quer uma vida próspera. Com riqueza. Diga para Deus que tu quer isso aqui. Tu não quer dever mais para os outros. Diga para Deus que tu não quer para pagar juros. Tu que está nas mãos do agiota. Está preso. Né? Está que nem lá no Egito. Trabalhando com o faraó lá. Faraó do banco. Cheque especial. Tu que é aposentado. Faz empréstimo. Diga para Deus que tu não quer mais essa vida para você. Tu não vai fazer mais empréstimo do teu cartão de aposentadoria. Tu vai ser livre. Fala com Deus nesta oração. Diga para Deus que tu quer avançar, prosperar, viver uma vida abençoada. Diga nesta oração. Senhor eu sou o teu servo. Quero orar pelas pessoas que estão orando agora. Esta pessoa que está endividada. Que está devendo no cheque especial. Que está com empréstimo Senhor meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Demônio de pobreza. Demônio de pobreza. Porque amarrou esta pessoa. Na vida financeira. Vem escravizando a financeira desta pessoa. Com empréstimos. Com dinheiro a juros. Em nome de Jesus. Eu determino que este mal vai fora. Que este mal saia. Da vida desta pessoa. Toda inveja. Todo homem grande. Vai fora em nome de Jesus. Vai fora em nome de Jesus Cristo. E eu determino ao Senhor. Que gere prosperidade. E que gere riqueza. Para a vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Jesus Cristo. E a igreja de Deus. Amém. Poderis tomar vos assentos. Você que trouxe uma oferta. Pega a mão aí. Vou passar recolhendo. Deposita na salva em nome de Jesus. Com a fé da igreja. Com a paz do Senhor. Amém. Com a fé da igreja. Com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. A fé da igreja. Amém. 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 Amém Deus, Deus, te abrava Abalva, vamos Como te arrecada A etapa é terra Como se abandonou Um anjo preso Aja para E os tua bênção Não lutou, jamais desistiu Não pagava o anjo, o enjoio insistiu Não faria pra mim, desabentou De tanto ele insistiu O anjo lhe tocou E a Deus chorado ele foi É simples de uma questão, não vou desistir Sem ela eu não posso sair daqui Só sei o quanto sei, é que vou dar Não posso mais me dar sem desistir Nada vai impedir Ao salão de Deus morre E o Senhor morre É simples de uma vez eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só sei o quanto sei, é que vou dar Não posso mais me dar sem desistir Nada vai impedir Ao salão de Deus morre Nessa zinca eu não vou desistir Não posso mais me dar sem desistir É simples de uma vez eu não vou desistir Não faz que eu tenha perdão Amor